Boa galera, voltamos hein, o quadro revelando aí original ou fake, qual que é o original, qual que é o fake aqui, rapaziada eu peguei um Versace Labirinto, certo, poucas pessoas conhecem esse tênis porque esse tênis é um dos lançamentos da Versace, mas já estão falsificando bastante né, esse tênis aí eu fiquei sabendo, então a gente foi lá, buscou um desse aqui, réplica e um original, inclusive eu quero saber que vocês, qual que vocês acham que é o réplica, qual que é o original desses dois aqui, vocês vão estar descobrindo, vou estar mostrando pra vocês, e no final eu vou estar queimando o tênis fake, é isso mesmo, vou estar tacando fogo, um dos dois aqui, vou destruir, vocês deixaram nos comentários lá como que vocês queriam que eu destruísse, o pessoal falou pra me queimar, então no final desse vídeo eu vou estar queimando, e é isso, já deixa aquele like, se inscreve no canal pra ficar sabendo de tudo aqui, vamos que vamos, daquele jeitão, é nóis. Bom galera, por incrível que pareça mano, os tênis aí se parecem muito, certo, é muito igual, porém alguns detalhes são cruciais pra definir qual que é o fake, qual que é o réplica. Primeiramente, esse aqui é o original, esse aqui é o réplica, vou começar aqui com um detalhe, a lateral aqui, certo, onde que é o solado dele, você já vê aqui a grande diferença, que um solado ele é todo costurado, aqui você já vê a costura aqui, já esse original não tem essa costura aqui aparecendo, mas tá aqui na lateral, certo. Ele também, o tecido dele aqui, esse tecido preto aqui, é o original, ele é todo costurado, tem todo detalhe de costuras no tecido, já o réplica não tem, ele é sem, eles não colocaram essa costura, simplesmente tem tipo uma redinha aqui. Tem um detalhe também galera, que é bem diferente, é a palmilha tá, palmilha desse aqui ó, é assim, do original é diferente, inclusive do original ela é colada, pra não sair, já do réplica é assim ó, palmilha que você já tá comprado, dá pra perceber. É, outro detalhe galera, como eu falei, não tem muito detalhe, mas outro detalhe também, se você for ver, é o tamanho do solado dele, certo, o solado do réplica é bem maior do que o original, o original você pode ver que é menor. E aí pra mim vai o detalhe que é o principal de tudo mano, que é esse aqui ó, é o solado, você vê que o material do original, é um material muito mais top né, lógico, e o réplica você já vê que é um material muito inferior mano. Tô fazendo bastante força, tá ligado? Ele não abre tanto, ó, se liga. Ó, ó. Agora se liga no réplica. Ó, ele abre praticamente tudo, tá ligado? Pra vocês verem que é um material bem inferior né mano. Bom galera, o que me deixou preocupado mano, é que é um tênis realmente muito igual, tá ligado? Se você for pegar aqui, alguns detalhes são muito parecidos, pra você mesmo descobrir que é um tênis réplica, demora um pouco. Só que o que me deixou tranquilo mano, é que a qualidade desse tênis aqui é uma bosta, tá ligado? Tipo, você coloca no pé, você vai ver que o bagulho, o seu pé afunda pra baixo, tá ligado? Você vai usar pique sambando, tá ligado? Tipo, quer ver? Vou colocar os dois aqui pra vocês verem. Bagulho mano, dá pra ver que a qualidade é zoada demais, tá ligado? É um tênis que aí, eu coloco prazo de um mês pra você tá usando, e depois jogando fora, literalmente. Porque é um tênis que não tem, é, a borracha que tá segurando, que tá aí embaixo aqui do seu lado, é zoada demais, parça, ó. Liga. Olha isso. Olha que você tá pisando numa areia movediça, o bagulho ó. Você tá afundando, parece. Ó, ó, parece que você tá afundando rapaziada, se liga. Olha isso. Olha isso. Ou seja, é um tênis que você pode usar aí, ó, se liga, e as dois lados, ó, aqui, ó. Olha isso. Ó. Fica por aí, ó. 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 É um tênis que vai durar aí no máximo, pelo que eu tô sentindo aqui, no máximo um mês, você usando todo dia. E, ah, pô, Bruno, não, mas eu não tenho condições de comprar, tá, um tênis, porque esse tênis aqui tá saindo uma média de nove mil reais, certo? A gente tá vendendo um médio de nove mil reais. Esse aqui, a gente pagou, é uma época premium, top. A gente pagou mil reais nele. Ou seja, tênis de mil reais, você consegue comprar um tênis muito bom, original. Você vai pegar um Nike, você vai pegar um... Um Adidas, um Tome, um... Enfim, vários tênis top de mil reais. E vai ter uma qualidade muito, muito mais duradoura do que esse aqui, tá ligado, rapaziada? Então, eu acho que, mano, a grande diferença é esse aqui. Porque nos acabamentos, eles foram bem detalhistas, tá ligado? Então, tipo assim, se você for pegar pelos acabamentos, você vai ver que eles foram bem detalhistas em vários pontos. Então, tipo, pra você mesmo perceber que não é um tênis original, só você mesmo colocando no pé ou você olhando bem os detalhes, pra você perceber que não é um tênis original. Mas aí peca muito nessa questão, né, mano? Que é a questão de qualidade, né? Então, como você vai colocar um tênis desse pra não durar nem um mês, tá ligado? Tipo, e fora a sua saúde também, como eu já falei, mexe muito com a coluna. E é isso. Agora vamos depredar, vamos pra melhor parte. Vamos o quê? Tocar fogo nesse tênis aqui, ó. Bora com nós. Aí, rapaziada, vou tacar fogo no bagulho. Vou mexer de álcool. Vamos ver se vai queimar, hein, mano. Essa borracha tão velha. Quer jogar ele lá dentro primeiro? Quer jogar lá? Não, enche, enche mais, cara. Enche ele, não. Ih, pegou, pegou no tênis. Pegou, já pegou, já era. Será que vai? Acho que não vai parar não, velho. Já era, ele tá aí, já era. E aí, eu ia comer mais alto. Pode jogar, ó, coito, cara. Taca? Taca, taca. Nossa. Churrasquinho de tênis. Caramba, os caras tá fazendo churrasco de TED Tênis aí? Churrasco de Versace. O gás. Churrasquinho de um bode. Tô massando um bode ainda. O senhor Zé, o senhor Zé, vindo aí. Churrasco, quer? Churrasquinho? Ó, o Caio se usa pra comer, né, Caio? Sério? Você gosta de churrasco, né, Caio? Agora vai pegar, agora já era. Agora pegou embaixo, agora pegou embaixo. É isso, rapaziada. Churrasquinho de bode. Quem quiser tá ligado. Tamo junto, se inscreve no canal. Vamo que vamo, marcha. Vamo. 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 Tchau.